Quando Quando Você lembrar de nós Quando Ouvir a minha voz Tocando no seu carro Não desligue o rádio Não desligue o rádio Ouça O som dessas palavras Hoje Já não Dizem mais nada Pra nós Mas embala outros Amores Mas embala outros Amores Vai Segura essa paixão Que eu quero ver Você Você Quem decidiu Me esquecer Mas se não conseguir Aumente o som E pisa fundo Vem me ver Que eu ainda escrevo Pensando em você No mesmo No mesmo endereço Eu ainda estou No mesmo quarto Que a gente fazia amor Vem me ver Vem me ver Ouça O som dessas palavras Hoje Mas se não conseguir Aumente o som E pisa fundo Vem me ver Vem me ver Que eu ainda escrevo Pensando em você No mesmo endereço Eu ainda estou No mesmo quarto Que a gente fazia amor Vem me ver Vem me ver Vem me ver Que eu ainda escrevo Pensando em você No mesmo endereço Eu ainda estou No mesmo quarto Que a gente fazia amor Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver